Qual é a bala de prata que eu posso levar estampada num cartaz para dizer aos senadores? Está aqui a prova estatística que eu tenho até hoje que hidroxicloroquina, que ivermectina funciona. E eu imprimi 2.400 páginas de evidência, mas eu sei que dentre essas que eu imprimi, boa parte, se a gente for analisar, pode ter os mesmos conflitos que o senhor acabou de falar aqui. Questões de metodologia inadequada. Então, o que eu levo para provar que nós estamos no caminho certo e que existe, sim, evidência? Você pode mostrar isso aqui, esse desenhinho, né? Só mostrar assim, quando o pontinho está para a esquerda, favorece hidroxicloroquina. Está aqui, quando está para a direita, favorece o controle. Mas está favorecendo a hidroxicloroquina. Por que favorece? Esse aqui demonstrou diminuição de 5%, esse de 17%, esse de 3%, esse de 25%. A média é 18%. Doutor Regis, me perdoe, é pergunta de leigo. O que é uma diminuição de 18% em um paciente em uso profilático? Ele foi exposto à doença e não adquiriu a doença? Isso, basicamente assim, cada 10 que estão na fila, você tira 18. Você tira 2, praticamente 2. Entendeu? Se tem 10 com uma probabilidade de ter, você tira 2. Só que esse número pode mudar substancialmente. Por quê? Porque são 4 estudos só. Eu acho que se eu levar um gráfico de tratamento, é o mais importante. Tá. Pois é, cadê o estudo precoce, né? Tratamento precoce. Então, não tem esse estudo. Essas meta-análises que a gente viu lá naquele site que eu mandei para o senhor, não vale a pena falar, não? Eu acho que não, porque inclui tudo que é desenho. Não para a prova definitiva, jamais, né? Mas, assim, são indícios fortes de que tem potencial, sim. Embora tenha mistureba ali. Se o senhor pudesse fazer umas 3, 4 perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer. Entendeu? Porque, assim, a gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu? Para aqueles que entendem que é o erro. Eles jogam para eu fazer o gol. Eles chutam para eu fazer o gol. Capricha. Capricha e já me dá a resposta, porque os senadores têm que ter essa respostinha, entendeu? São 5 senadores que vão jogar com a gente. Então, eu preciso dar perguntas a eles, para eles me interrogarem, cuja resposta seja a oportunidade de eu falar. Ô, Elio, eu estou de frente para essa tela que tem escrito assim, imbecil, no livro atrás de você. Imbecil coletivo? É, não. Ali é a sessão Olavo de Carvalho. É, então, é a Capitão Toroquina e o Olavista. Literalmente, nós estamos no Brasil paralelo aqui. É, então, é a Capitão Toroquina e o Olavista.